A Organização Mundial de Saúde considera o suicídio um grande problema de saúde pública e o Brasil é o oitavo país em número de mortes auto-infligidas. Dentre as causas, destacam-se as desordens mentais, a depressão e o consumo de drogas, problemas que precisam ser discutidos e atacados. A prevenção e o tratamento destes problemas começa com o diagnóstico, com o apoio familiar, com a psicoterapia e o tratamento psiquiátrico. Além disso, pesquisas vêm demonstrando que o tratamento das desordens psiquiátricas e da depressão também passam pela alimentação adequada. Esta alimentação também é um fator protetor contra o suicídio. Existem evidências de que a dieta pobre em antioxidantes está associada com desordens neuropsiquiátricas como esquizofrenia, transtornos bipolares e depressão. O maior consumo de frutas e verduras, alimentos ricos em antioxidantes, é associado a menor estresse, menor ansiedade e menor risco de depressão. Nutrientes específicos podem estar envolvidos nessa proteção. Por exemplo, indivíduos com maior teor de pigmentos carotenoides na corrente sanguínea possuem menos depressão. Os carotenoides são muito comuns em alimentos alaranjados, como mamão, a manga, a abóbora e a cenoura. Outro estudo mostrou que pessoas que consomem bastante licopeno, pigmento presente no tomate, na goiaba e na melancia, possuem um risco menor de depressão. E quem não consome frutas e verduras adequadamente? Pode tomar um suplemento antioxidante e estará tudo resolvido? Não. Pena e colaboradores mostraram que esse efeito protetor vem do alimento e não do suplemento. Estima-se que apenas 24,1% dos brasileiros consumam 400 gramas por dia de frutas e verduras, quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Esse baixo consumo, além de aumentar o risco de depressão, aumenta o risco de várias outras doenças, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Para saber mais sobre alimentação e nutrição, como diabetes, hipertensão e doenças,